Rapaziada, tá todo mundo preparado? Vem comigo, vem comigo, vem comigo, vem comigo, vem comigo. Nha, vai que é a cor! Com vocês eu apresento a maior caixa misteriosa de todas! Esse cara é muito doido. Oi, eu sou o Thiago Reis e molecada, chegou finalmente a maior caixa misteriosa de todos os tempos, molecada. Essa aqui é a caixa mais grande, misteriosa, que eu já vi em toda a minha vida, molecada. Se liga, isso aqui ainda não tá pronto, tá? Essa caixa aqui, como vocês podem ver... Alô! 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 Dá até eco? Não! Não dá mesmo. Viu? Alô! 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 Tá dando eco aqui dentro, galera. Por quê? Porque aqui dentro, amanhã, sem falhar, meu carro novo vai chegar, molecada. E amanhã eu quero mostrar pra vocês que a gente vai aprontar. Por enquanto eu queria contar, eu queria revelar pra vocês que essa caixa chegou aqui na minha casa e eu tenho uma mega surpresa. Teco, eu posso dar spoiler de tudo? Eu já posso contar? Vamos devagarzinho. Vamos devagarzinho, né? Basicamente, o que eu vou explicar pra vocês? O que eu quero explicar? Eu já comprei o meu carro novo, tá? Meu carro novo. Ele tá chegando, tá? Ele vai chegar amanhã. Chegar numa plataforma, numa carretinha. Cara, vai ser sensacional demais, Teco. Isso aqui que a gente tá fazendo. Já vai entrar direto, hein? Já vai entrar direto aqui. Eu tô criando a maior caixa. Vou até tirar o óculos pra falar pra vocês, porque essa eu mitei, molecada. Essa aqui é minha série. Eu escrevi, eu sonhei com isso aqui, mano. Eu tô criando a maior série de caixa misteriosa de carro de todos os tempos, molecada. Essa aqui vai ser a maior caixa misteriosa de um carro que vocês vão ver na vida de vocês, molecada. Por quê? Porque esse carro novo vai chegar amanhã, tá? A gente vai colocar ele aqui. Eu vou explicar tudo pra vocês como que vai funcionar. O que que isso aqui significa. Tiago, por que que essa caixa é desse tamanho? Tiago, por que isso? Por que aquilo? Ó, galera. Pegou o celular aqui. Deixa eu explicar pra vocês. Tiago, mas não tá aparecendo uma caixa. Tá muito feia. Verdade. Galera, essa caixa tá cru, 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 tá? Eu já comprei tudo. A gente vai pintar essa caixa enquanto o carro não chega ainda. Vamos deixar bonitinho. A ideia é depois a gente limpar aqui bonitinho, porque aqui dentro, galera, daqui um... Daqui um... Daqui... Amanhã, na verdade, né, Teco? Olha, vocês não fazem ideia como eu tô feliz de ter conseguido comprar esse carro, tá ligado? É um carro... Um mito. Específico, assim, tá ligado? Eu queria muito. Inclusive, a cor do carro é do jeito que eu queria. Fala, Teco, a lanterna, o modelo, tudo, assim, é o carro que... Tipo assim, mano, eu queria o bagulho desse jeito, tá ligado? Galera, a hora que eu vi o valor, a hora que o cara falou assim, ó... Eu faço tanto, se quiser, pode vir buscar. Eu falei, mano, o carro é meu. Quando foi, Teco? Foi uma vista. Paguei à vista, mano. Inclusive, o Teco foi comigo lá buscar o carro. O Teco olhou... O Teco tá babando. O Teco é o cara que... Nossa, é elegante ou não é, Teco? Diferenciado, né? Diferenciado, mano. Eu fui na casa e ninguém teve um daqui. Ar-condicionado do bagulho gelando. Ninguém teve um daqui na casa. Ninguém teve. Ninguém, ninguém. Nossa, o ar-condicionado do bagulho é muito bom. Tipo... Hã? Arrumou o meu papel. Mano, de verdade, o bagulho é lindo, tá ligado? É lindo, é lindo, é lindo, é lindo. Então, se preparem pra maior caixa misteriosa de carro de todos os tempos. Não perde nenhum vídeo, porque vocês vão ver aonde eu vou elevar o nível disso aqui. Vocês vão se surpreenderem. Legal. Vocês vão se surpreenderem, moleque, de verdade. Então, ó, só aguenta mais um pouco. A caixa não tá pronta ainda. Tá chegando a parte de cima que o cara não trouxe. A parte de cima. Então, eu vou finalizar com vocês colocando a parte de cima, fechando tudo bonitinho e pronto, galera. Já temos uma caixa. Uma, não. A maior caixa misteriosa de todos os tempos. É o dia seguinte. Bom, galera, já se passou um dia. Os materiais que estavam faltando já estão chegando. E agora é hora de preparar a caixa misteriosa, tá ligado? Agora é hora de, mano, passar uma tinta. Por quê, galera? Porque tá feio assim, né, mano? Então, a gente vai passar uma tintinha no bagulho. Vai dar um trabalho essa tinta. Vai. Não é pra ficar perfeito, tá ligado? Mas eu só não quero que fique aqui essa aparência. Olha, essa aparência que tá aí, ó. Tá ligado? Tá meio feio, não tá? Ai, Jesus. Desmanchou tudo. Desmanchou tudo. Galera, isso aqui é improvisado. Tá, tá bom. Eu não tenho. Vamos pintar. Eu vou ali agora comprar as coisinhas. A gente vai pintar isso aqui bem bonitinho. Vou fechar em cima. E, galera, tô pronto pra receber o meu carro, tá? Inclusive, igual eu falei, que ele ia chegar hoje. Ele está chegando. Daqui a pouquinho tá entrando ali, Teco. Vai chegar quase junto com o material. Já tá entrando. Eu já consigo ouvir o barulho do meu novo carro chegando. Então, deixa o like. Porque essa série vai ser imperdível, molecada. Vamos lá, Teco. Vamos comprar os bagueira. E bora pintar essa caixa misteriosa inteira. Bom, molecada. Chegou o material. Agora não tem. Pode ficar até mais fácil. Não, agora vai embora. Vixe. Não, aqui vai uma... Um 20 minutinho, né? Mais, né? Vai dar uma... Uma... Uma capulosa cara. Vamos dar uma cara, boy. Eu comprei um spray também pra gente fazer o... Não, mas aqui, ó. 5 minutinhos e já foi. Faz uma placa inteira. Faz uma placa inteira. Vamos embora, Teco. Comprei dois ali, pra você me ajudar. Vamos meter o pau. Lá ele. Pintar, deixar isso aqui bonito. Pra gente receber o meu carro novo. Poxa. Música Aí moleca, depois de, juro pra vocês, uma horinha e pouco O negócio vem, mas vem tudo mal acabado, tá ligado? Aí você vai colocando, você quer colocar umas coisas e enfeitar E acaba ficando um pouco fraco, tá ligado? Então a gente deu uma reforçada nele E ó, o bagulho tá ficando muito lindo, mano Tamo tampando alguns buraquinhos que vem, né? Que é normal E chegou E agora aqui ó, ó a carguinha de mula aí ó Ui, chegou as últimas peças que faltavam A gente vamos colocar em cima E aí a gente depois já finaliza o vídeo E vocês aguardem que hoje ainda eu vou ver se eu coloco O meu novo carro aqui dentro, hein? Se preparem que no próximo vídeo Quem for esperto, né? Vai conseguir dar umas... Essas são dicas, né? O cara vai ter que ser esperto Vai ter que ser... Vai ter que ser 007 Fechou? Vamos montar em cima Lá ele mil vezes E vamos ver como que a caixa, né? Misteriosa vai ficar depois de pronta Bom, galera, terminamos Vou até fazer umas imagens de drone Eu comprei uns adesivos aqui, galera Mas eu fui testar os adesivos aqui, infelizmente Os adesivos não tá pegando Acho que porque a gente pintou também É uma madeira meio... Meio fraca O cara vai pregar um adesivo Segura aí Pregar o adesivo Fazer o que, né? Uhuhu Que gambiarra Ficou essa caixinha Tem que sair pra comprar Plaquinha Fica até rusticão, né? Tipo, com os preguinhos Fica até mais... Mais legal Então tá, galera Vou encher esses adesivos aí agora Pega mais quatro loucos Para a cozinha pra mim fazer, por favor O que significa caixão? Não sei Uhum Cuidado É? Segura aí, tá? Prendeu rápido Prendi rápido E frágil Frágil Ou seja Não mexa, não toque Não tenta escalar Não vai dar ruim Colocar uns três desse aqui Só pra, tipo, ficar legal, sabe? Então é uma imagem, né? É, pra dar um... Senão fica aquela caixona também aqui Nada a ver Não vai ter graça É uma caixa misteriosa De um carro, filho Um carro top ainda Economizar na caixa? Ai, consegui no nariz É Ó, coloquei um frágil Cuidado Não vou colocar esses aqui, não Só sobrou dois Só tem dois? Então vou colocar na frente os dois aí Tá? Isso Vai ser depois que a gente colocar o carro Então coloco dois aqui Aí eu tenho fita zebrada também pra gente colocar E o principal Será que eu acerto fazer um ponto de interrogação aqui, Tex? Não é Se não acertar, cagou Meu Deus Apareceu um parafuso Feio, hein? Meu Deus Não parece um ponto de interrogação? Tá aqui não Isso, tá melhor Melhorou? Ajudou Nossa senhora, que legal, hein? Charada Ó, uma charada Não, mas já deu outra cara Vamos fazer mais um aqui Ai, isso ficou bom Ficou bom? Ah, moleque Escreve ali, ó Mystery Box Hã? Mystery Box Não, vai estragar Não sabe escrever, não? Mystery Box? É, uma caixa misteriosa Nossa Mister Só vou escrever Box, então Então vai Né, vai ficar muito feio Mister Box Tchê, tchê Tchê Não vai comer Essa letra sui Beleza Top Agora vem aqui Pega esse preguinho Ai, moleque Bateu a caixa misteriosa Eu vou pregar depois Pra não Pra não balançar tudo e cair Fechou? Então é isso, galera Vou erguer agora o dronezinho Só pra vocês terem uma noção Do tamanho que ficou a caixa Dentro da minha casa, mano A hora que eu fechar Eu vou passar as fitas No próximo vídeo Precisa ver que a caixa Já vai estar bem mais legal Fechou? Então é isso, molecada Vamos encerrar esse vídeo Por aqui A caixa misteriosa Chegou em casa Finalizada Tá pronta Pra receber o meu carro novo Beleza? Não perde o próximo vídeo Que é o vídeo do meu carro novo A gente colocando o carro aqui dentro E eu quero ver Quem vai ser o mais esperto Eu quero ver você aí do outro lado Que me acompanha mesmo De verdade Sabe que carro que eu comprei E o carro que vai ser colocado ali dentro Fechou? É isso, galera Já comecem A botar a cabeça pra funcionar E é isso Eu vou encerrar Muito obrigado Valeu E até o próximo vídeo Tchau